Hummm, aterrorizante! A atriz da Globo revela que está sofrendo com doença incurável. Bloco Social, começando! Oi gente, a eterna Bebel da grande família na segunda versão da TV Globo, Guta Stresser, revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla. A atriz, hoje com 49 anos, percebeu os primeiros sinais da doença autoimune quando participou da Dança dos Famosos em 2020. Nem sabia direito o que era aquilo, só que afetava o cérebro. E só isso me soou aterrorizante e desabafou a atriz. Trabalhar como atriz significa literalmente colocar o corpo a serviço do ofício. É preciso ter controle absoluto dos movimentos, gestos, expressões, emoções para construir um personagem. É um trabalho que depende ainda da capacidade de memorizar textos e marcações de câmeras ou de palco determinadas pelo diretor. Foi estranhamente, angustiamente, que percebi algumas dessas habilidades indo embora dia a dia. Bom, tem muita gente torcendo, já que desde 2020 que ela anda um pouco afastada da TV e dos trabalhos. Claro, a gente fica torcendo pela Gruta Stresser. Bloco Social, tchau, tchau!